Olá, bom dia a todos e a todas. É com grande prazer que nós começamos hoje, então, a nossa segunda atividade do nosso ciclo de debates do Laboratório de História do Trabalho, da Educação e da Violência da Universidade Federal de Uberlândia. E a gente tem, desde o ano passado, né, conversado com alguns dos principais historiadores que, de alguma maneira, debatem sobre a questão da escala, da relação micro e macro, global e local, dentre outras coisas. Então, hoje nós contamos com a presença do historiador indiano Sanjay Subrahamanian, que muito gentilmente aceitou o convite de conversar com a gente aqui hoje. É até muito difícil, apesar do professor Sanjay dispensar apresentações, é muito difícil de apresentá-lo, né. Ele nasceu em Nova Delhi, na Índia, né, se graduou em economia na Universidade Delhi e começou a ensinar história econômica. Ele é especialista na história da Índia, sobretudo sul da Índia, dos séculos 16 e 17, mas, na verdade, é muito difícil definir a especialidade do professor Sanjay, já que ele é um dos grandes nomes da chamada história conectada da história global. O professor Sanjay domina fluentemente vários idiomas, o que lhe possibilitou acessar vários arquivos em vários lugares do mundo, né, e propor uma história conectada, uma corrente historiográfica da qual ele é um dos promotores. Em 1994, ele foi trabalhar na França, logo depois, alguns anos depois, ele foi eleito diretor de estudo da Ecole des autres études en sciences sociales, onde ele permaneceu por sete anos. Posteriormente, ele lecionou em Oxford, no Instituto, na Cátedra de História Indiana do Instituto de Estudos Orientais. Em 2004, ele foi contratado pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde ele permanece até hoje. E desde 2013, em 2013, ele foi eleito professor do Colégio de France, onde ocupa, né, desde então, a Cátedra de História Global da Primeira Modernidade. Ocupou. O contrato já terminou. Já terminou. O professor também, ele é membro da Academia Americana de Artes e Ciências, foi eleito em 2009, da Academia Britânica, e se tornou doutor honoris causa da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Então, hoje nós conversaremos com o professor Sanjay sobre a sua formação e trajetória, alguns dos seus livros, já que é impossível, em uma entrevista, abordar sequer uma pequena parte da sua obra. A sua interlocução, a sua produção de história conectada, sua experiência em história global e algumas questões epistemológicas que fundamentam o seu trabalho. Então, seja bem-vindo, professor. É com enorme prazer que recebemos o senhor aqui hoje. Obrigado e também é um prazer falar não só com você, mas também com os alunos que estão presentes em qualquer parte, não os vejo, mas sim. Grande prazer, professor. Então, nós vamos começar com uma pergunta que eu tenho feito para todos aqueles que vêm que conversar com a gente. Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, sobre a sua trajetória familiar. Eu queria saber se o senhor vem de alguma família de intelectuais, de operários, de classe média, enfim, da elite indiana. Queria saber se a sua sua trajetória familiar, ela tem alguma relação com a sua escolha de se tornar historiador. Enfim, eu sei que é muito difícil fazer essas voltas e essa relação com a memória, mas, enfim, o que levou o senhor a se tornar um historiador? Na verdade, não pertenço a uma família de intelectuais propriamente dita. na minha família havia muita gente trabalhando para o governo indiano, quer dizer, antes da independência, o governo colonial e depois de 47, o governo da Índia independente. Em vários campos e, notamente, no campo da defesa e de diplomacia de relações internacionais. Então, o meu pai era uma pessoa bastante conhecida na Índia como especialista das relações internacionais. E, por causa disso, havia, então, na casa muitos livros de um certo tipo, quer dizer, o meu pai não era, assim, muito tornado na direção da ficção e coisas assim, mas havia literatura, mas havia mais coisas do tipo, direi, um pouco mais técnico, que tinha a ver com ciências sociais, que não tinha a ver com coisas deste género. E a minha mãe era, era, cantava a música clássica indiana, então, uma vida muito diferente, um ponto de vista também muito diferente. E os meus irmãos, eles ficaram todos no governo, não é? E, então, deste ponto de vista, eu sou um pouco a exceção, porque decidi fazer este tipo de coisa, a história, e, às vezes, eu penso que é por causa de ser o mais novo, não é? E, então, eles tinham que seguir o caminho da família, e eu, como o mais novo, tinha o luxo de fazer outra coisa. Ficou um pouco mais livre. Mas, na verdade, a formação inicial do senhor é em economia, não é? Na economia, sim. Que era, na altura, já um tema muito desenvolvido dentro dos indianos, que há muitos indianos economistas. E, por exemplo, até o Prêmio Nobel, o ano passado, foi um indiano, que é mais ou menos o meu contemporâneo, a Bidjit Banerjee, e há, então, toda uma tradição indiana nas ciências duras, por exemplo, física, também matemática, e, também, um pouco deste lado da economia. Na história, quer dizer, na altura, não havia historiadores indianos, digamos, que tinham uma presença forte fora da Índia. Eram conhecidos, mas conhecidos dentro do país, trabalhando sobre a história indiana. E como se deu essa, digamos, migração, não a migração, na verdade, mas essa, enfim, da economia para a história, história econômica, enfim, como se deu essa trajetória do senhor até chegar... Começa como uma previsão de se tornar um economista e acaba se tornando um historiador, né? Foi assim, eu comecei a licenciatura na Universidade dela e que não era, assim, ter uma educação de alta qualidade, mas depois havia aí um mestrado, um mestrado de dois anos. Isto foi no que se chama a Delhi School of Economics, a Escola da Economia de Delhi. Foi um instituto, foi mais ou menos explicitamente criado para imitar a London School of Economics. Ok. E aí, dentro desta escola, havia uma tradição de história econômica bastante forte. Tínhamos a nossa própria revista e também havia uma série de pessoas trabalhando essencialmente sobre dois temas. Um tema era a história agrária, clássica, muitas partes do terceiro mundo, né? O campesinato e tudo aquilo. E a outra parte que era talvez um pouco mais especial, era o comércio do Oceano Índico. E, sobretudo, havia pessoas que trabalhavam sobre o que se chama as companhias das Índias Orientais. Senior Companies. E há várias companhias, mas particularmente a companhia inglesa. Para nós não era um problema trabalhar com aquelas fontes, mas o que era mais forte comum é que havia muita gente trabalhando sobre a companhia holandesa. E, então, eu fiquei um pouco naquela tradição, porque tinha dois orientadores, uma senhora que trabalhava sobre a história agrária e um outro senhor que se chama Ompracasch, trabalhando sobre a companhia holandesa. Então, quando eu disse que queria entrar no campo de pesquisa, para ele a primeira coisa a fazer, pode parecer um pouco estranho, era aprender holandês. Então, é isso que tinha que fazer desde o início, aprender holandês, que para mim não era muito difícil, é uma língua bastante fácil. E depois comecei a olhar para as fontes holandesas, mas como eu tinha as minhas próprias ideias, eu fiquei com a ideia que era necessário aprender outras línguas, como o português. Ele, o meu orientador, não ficou muito entusiasmado com esta ideia, porque ele tinha a ideia que as fontes holandesas portuguesas eram, digamos, pouco organizadas, pouco sistematizadas, e ele quase não tinha contatos com aquele mundo. Mas isto era a minha própria ideia, e então eu insisti muito para fazer aquilo. Professor, nesse momento, do ponto de vista da historiografia, essa análise da relação, enfim, entre os indianos e a Companhia das Índias, enfim, se dava em que perspectiva? Centro-periferia, dominados e dominantes, uma história social Thompsoniana, de agência, enfim, em que perspectiva que se dava essa... Não, porque você sabe que o marxismo era muito importante na Índia, mas nós não fazemos parte daquilo. A escola da economia de Delhi era, de um certo ponto de vista, nós nos consideramos como sépticos em relação com aquela história marxista. Então, para nós, digamos, o centro-periferia, o tipo de coisa da Bola Stein e tudo isso, não. E a nossa ideia era muito mais de ver como as coisas funcionavam a partir de análise quantitativa e também ver um pouco o funcionamento dentro de uma perspectiva de, não diria de igualdade, mas de simetria. Muito mais simétrico, não é? Mas o que era um pouco diferente também era aquela insistência que tinha o meu orientador na parte quantitativa. Sim, era uma história quantitativa, uma história econômica quantitativa, digamos, clássica, assim, não é? Sim, sim. E então, eu li, evidentemente, as coisas como Thomson ou os grandes clássicos do marxismo britânico, Hobsbawm e aquele tipo de coisa, mas não era a influência maior na altura. E eu diria que foi naquele momento que, por causa da minha outra orientadora, descobri a Escola dos Análios. Que não era uma escola marxista, não é? Sim, sim. Professor, nesse momento que o senhor, então, termina o mestrado e começa o doutorado, enfim, não sei se há uma mudança de tema, eu não sei se já nesse momento, do ponto de vista da discussão epistemológica naquele momento, o tipo de trabalho que o senhor fazia, se era visto como uma história global. Ou se era visto como uma relação entre, enfim, comercial, cultural, política, entre a Índia e outros grupos, em outras nações, enfim. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória. Em que momento o senhor, analisando essa relação dos indianos com holandeses, com portugueses, o senhor começa a perceber, então, que, de alguma maneira, aquilo que o senhor está analisando está para além de uma relação pontual, num determinado lugar, mas faz parte de uma história conectada, de uma história global, que, enfim, eu sei que só nos anos 90 é que esse rótulo vai voltar com força, enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória, digamos assim. Não, o quadro era dado para nós de uma outra forma, não é? Que era a Índia e o Oceano Índico. E, então, era aquela relação. E foi, mais ou menos, aquele período que saiu um livro muito importante, que se chama, precisamente, Índia e o Oceano Índico, que é uma obra coletiva, com várias pessoas. O meu orientador também participou naquilo. E, então, para nós era mais uma espécie de história regional. Ok. Como se fosse, digamos, para os brasileiros, a história atlântica. Sim. Por exemplo, depois eu percebi que os brasileiros, pouco a pouco, começaram, por exemplo, a olhar para a África Ocidental, não é? A partir do que era, no início, uma história colonial e brasileira. E, da mesma forma, nós começámos a olhar um pouco, não muito, não muito, para, por exemplo, a África Oriental, e sobretudo para a Ásia do Sueste. Ok. Isto foi, para mim, o primeiro passo para, digamos, sair daquele quadro, que era, porque naquela altura, nos meados dos anos 80, quando eu estava para terminar a minha tese, a minha outra orientadora, Dharmakumar, tinha um projeto para tratar a história comparativa da Índia e da Indonésia. E, então, começamos aquele diálogo, eu fui com ela para a Indonésia, para Jogjakarta, e passei algum tempo com um amigo em Jogjakarta, comecei a ler a história daquela zona. Mas, eu diria que, finalmente, para avançar mais, o que era, para mim, muito importante era, nos finais dos anos 80, quando fui ensinar durante um ano em Filadélfia, nos Estados Unidos, e aí tinha uma grande biblioteca, possibilidade de falar com gente muito diferente, e, também, foi naquele momento que comecei a ter relações com os historiadores franceses diretamente, não por livros, mas diretamente, com duas pessoas, que eram cruciais para mim, o Denis Lombard, que era grande especialista da Ásia do Sueste, e o Jean Aubin, que era o maior de todos. Ah, sim. Professor, então, esses autores vão inspirar, de alguma maneira, seus trabalhos nessa perspectiva, né? E aí, num determinado momento, eu imagino ali no início dos anos 90, meados dos anos 90, tem o, digamos assim, o boom, ou uma certa retomada do que hoje a gente conhece como história global, né? Que é um termo, de alguma maneira, pelo menos aqui no Brasil, é um termo polêmico, porque a gente chama aqui no Brasil de um grande guarda-chuva, cabe qualquer coisa ali dentro, né? E desde estudos extremamente imperialistas, né, eurocêntricos, até histórias de altíssima qualidade, manejando um número enorme e diversificado de fontes, né? Então, eu gostaria que o senhor explicasse, então, a partir desse momento, nos anos 90, né, e aí, sobretudo, para os alunos que estão começando agora e não têm essa concepção de uma forma mais clara, né, a história que o senhor produz, de que maneira ela se encaixa nesses rótulos, né, essas caixinhas, né? E outra coisa também que eu gostaria de saber é que, sobretudo para os alunos, né, que nos ouvem agora e que nos assistem, né, em que medida essa história global dos anos 90, sobretudo a história conectada, que começa a ser praticada, né, de que maneira que ela se aproxima e que ela se afasta daquela história brodeliana dos anos 40, 50, enfim, que tinha uma perspectiva também global, é claro que, epistemologicamente, era bem diferente, mas quais são as aproximações e quais são as diferenças, né? O que que essa história global dos anos 90, para além desse aspecto imperialista da globalização, o que que ela traz de novo para a discussão no campo da historiografia? Você sabe que nunca, nunca encontrei o Brodel. Já tinha morrido antes da minha chegada em Paris, mas eu soube muita coisa dela, sobretudo por via de Lombard, que era mais ou menos um discípulo dela, o pai de Lombard, Maurício Lombard, que era um grande especialista do mundo islâmico, era mais ou menos um colega de Brodel. Muitos anos depois, o Jacques Lombard me contou que o Maurício Lombard tinha sido o mestre dele, né, e que é muito importante como influência para o Lombard. Mas é curioso, olhando para a carreira de Brodel, porque a gente não... é importante sublinhar que há vários Brodelos. Sim, sim, sim. Quer dizer, a pessoa que escreveu duas versões muito diferentes do Mediterrâneo, versão da 49 e na versão da 66, que são a uma grande distância entre os dois. Depois havia o Brodel que publicava muitas fontes. Aquela série que se chama Paul Rout de Trafic, em que ele publicou várias fontes sobre cartas de mercadores, isso e outro, né. E depois havia o Brodel que tinha mais importância no quadro de História Global, que foi o Brodel que publicou aqueles três volumes nos anos 80, que é Capitalismo e Civilização, né. Mas aqueles livros são livros estranhos, porque não são livros baseados numa grande pesquisa, digamos, de primeira mão. São livros de síntese. E de síntese, devo dizer, muito desigual. Porque há assuntos em que ele fala assim, baseado quase em nada. E depois, finalmente, havia o último Brodel, que não tenho muito interesse, o Brodel nacionalista que excluiu a identidade da França, né. Mas isso não me interessa. Mas foi para nós, aí, havia uma série de possibilidades. Tínhamos o Sistema Moderno de Wallerstein, um livro que não gosto e nunca gostei, e a versão de História Global de Brodel, que tinha um certo interesse, mas também tinha umas certas fraquezas, né. E aí, para mim, o interessante era tentar pensar como fazer a história, não diria global, mas uma história mais ampla, mais ampla, com um conhecimento mais direto das fontes. E que seja fontes escritas ou visuais, pouco importa, mas sim. E foi naquela altura que, para mim, a influência, ao mesmo tempo, de alguns historiadores portugueses, como o Luís Filipe Tomás, e de alguns historiadores franceses, foi crucial. E foi aí que tentei, porque sabe que o interessante para mim era também que estes outros franceses não pensavam que o Brodel era um deus. Para ele era um ser humano. E a mesma coisa, porque muitas vezes na América, quando a gente fala de Michel Foucault, é como se fosse um deus, não é? Mas a gente em Paris conhecia o Michel Foucault pessoalmente e que tinha uma relação muito assim, normal com ele. É até normal no sentido de poder contradizer o que ele dizia sem problemas, e sem medo. Mas isto, para mim, era interessante, porque eu percebi naquela altura que o Brodel era uma pessoa importante, mas não era deus. Até porque eu acho que uma diferença interessante entre o trabalho do Brodel, de Archani, por exemplo, de outros autores ali ligados àquela forma de fazer história. Archani. Isso. Ah, uma pessoa muito complicada, sim. É, sim. E com o trabalho do senhor, da Francesca Trivelato, por exemplo, essa relação com as fontes. São trabalhos que, por exemplo, o Brodel vai analisar o Mediterrâneo, mas, enfim, ele analisa poucos arquivos. Ele não analisa arquivos de várias cidades, de vários países que são banhados pelo Mediterrâneo. Não, não, não. Peço desculpa, mas isto não é verdade. O Brodel era um grande conhecedor dos arquivos, conhecia muito bem, por exemplo, os arquivos em Portugal, na Espelha, na Itália. Tudo isso ele conhecia muitíssimo bem. Você sabe que, por exemplo, o Brodel foi o primeiro que identificou fontes arménias. Essa, não sabia. Na Biblioteca Nacional de Lisboa. Mas o problema com o Brodel era que ele não sabia o outro lado, o lado islâmico. Sim. Eu não diria que ele conhecia pouco as fontes. Conhecia muito bem as fontes da parte, digamos, europeia. Da Europa, exatamente. A minha ideia era essa. Porque o norte da África, Tunísia, ele conhecia um pouco, mas o Oriente Médio, a parte do Mediterrâneo que banha, ele não tinha um conhecimento de fontes primárias. E aí, esses trabalhos do senhor e, por exemplo, da Francesca Trivelato, dentre outros, trazem aí, então, uma discussão, enfim, de um diálogo muito mais amplo com a documentação do que outros trabalhos, digamos assim, dessa perspectiva mais generalizante dos anos 50, dos anos 60. Não, mas a Francesca Trivelato chegou lá muito tarde. Era aluna de Anthony Molho, e ela também, essencialmente, trabalha sobre fontes europeias. Não trabalha, até nunca disse que trabalhava sobre fontes não europeias. E o primeiro livro está baseado num arquivo, essencialmente. E depois, agora, ela está trabalhando com fontes em Florença. Então, mais ou menos, é aquele mundo, digamos, italiano, e não muito mais. Não é como se fosse trabalhar nos arquivos de Istambul. Sim, sim, sim. E, para mim, o interessante não era tanto isso, mas o diálogo que começou, o Brodel, com os historiadores turcos, um diálogo curioso, que não deu, finalmente, grandes resultados no primeiro momento, notablemente com um historiador turco, que se chama, muito controverso, que se chama Ömer Lutfi Barkan. E este senhor Barkan, que era professor em Istambul, publicou muitas fontes, essencialmente, de tipo fiscais. sobre o sistema fiscal dos otomanos e sobre demografia, este tipo de coisa. Mas, depois, chegaram outros turcos. E eu penso que a influência da historiografia turca e otomana na história global vale a pena sublinhar. isso, para a gente, aqui no Brasil, enfim, a historiografia turca é outro mundo, a gente não tem conhecimento de uma obra ou outra, mas, enfim, só poderia falar um pouco mais sobre essa... Pois, como se sabe, por exemplo, há grupos no Brasil, como na Unicamp, etc., que trabalham sobre história e literatura islâmica, mas mais sobre a parte que da árabe. Mas, o que aconteceu no caso turco é assim, nos finais do Império Otomano já havia uma espécie de historiografia, digamos, tipo liberal, depois uma historiografia tipo nacionalista, e o Barcán participava naquilo, mas progressivamente durante os anos 50 e 60, etc., vários grupos, não só de turcos, mas também de pessoas vindas de fora, mas utilizando aquelas fontes, porque são fontes fantásticas, muito ricas, em termos de textos, em termos de arquivos, começaram a falar do mundo de uma outra maneira, em que o turco não era um mistério, como tinha sido, porque quem fala dos turcos sempre utilizando os relatos de viagem e tudo isso, dá uma visão muito estranha, mas estas pessoas, e posso dar vários nomes que são baseados na Turquia, mas também fora, por exemplo, a minha amiga que é Soraya Faroji, que era professora em Múnich, e também havia alguns franceses, o Gilles Weinstein, Robert Montron, e assim, pouco a pouco, aquela acumulação de materiais e análises sobre o Império Otomano, indo do século XIV até o século XIX, que é também são cinco séculos de história. E para mim, quem faz história global não pode fazer, como se diz em francês, a economia do Império Otomano, tem que enfrentar diretamente o Império Otomano, e também outras historiografias importantes, a historiografia chinesa, por exemplo, mas isso é outra história. Professor, entrando um pouco nessa linha de história global, eu queria saber qual a sua opinião sobre a possibilidade ou não de se produzir uma história conectada, compartimentada, o que eu quero dizer com isso, com claras divisões entre história econômica, história cultural, história social. Quando eu faço essa pergunta, eu penso aqui no Cal Polanyi, no seu livro A Grande Transformação, que mostra que, de alguma maneira, nas sociedades pré-capitalistas, a esfera econômica não estava desassociada das outras esferas, como o Marx, por exemplo, vai falar para o capitalismo. Então, a gente conseguiria, com a opinião do senhor, é viável, claro que é possível ser feita, mas é viável a gente fazer história global compartimentada, uma história cultural, uma história política, ou é melhor, já que a gente está trabalhando com um período da história moderna, sobretudo, em períodos pré-capitalistas ou pré-capitalismo industrial, de associar esses elementos, para não ficar pura e simplesmente, digamos assim, que a gente vê alguns trabalhos que se colocam como história global, análise da trajetória de um comerciante ou de, enfim, de um padre ou qualquer coisa do tipo, que vai para um país da Ásia, um país da África, e eles analisam essa trajetória e colocam um título de história global, uma biografia, enfim. Qual a opinião do senhor nesse sentido? Ou a história global, ela está, de alguma maneira, a história conectada, relacionada diretamente com a história econômica e daí deriva as outras relações ou redes de interdependência? Em primeiro lugar, devo dizer, história global é uma coisa e a história conectada é outra coisa. Às vezes, podem ter relações, mas a gente não deve confundir as duas coisas e falar como se fosse ou seja isso ou seja outro, não é o caso. quanto ao problema de, digamos, fazer uma história econômica, uma história cultural, etc. O problema é assim, é um problema concreto, também é um problema de formação. Há pessoas que sabem tratar um certo tipo de material e outros que não têm formação para fazer aquilo. por exemplo, quem faz história religiosa, por exemplo, falando do Islão, é necessário perceber alguma coisa até em profundidade sobre aspectos técnicos da religião e da mesma maneira para a história econômica. então isto é também um verdadeiro problema porque, por exemplo, um aluno que está começando a fazer os trabalhos não tem formação para fazer tudo. Mas não é necessário dividir assim. É também possível fazer uma história baseada num projeto, num objeto que tem a sua integridade e depois ver quais são as qual é a formação que a gente precisa para avançar naquilo. E estou plenamente de acordo que às vezes começa a ser muito artificial aquele tipo de visão, mas ao mesmo tempo eu não fico muito convencido com a história que, como dizem os franceses, tudo é dentro de tudo e inversamente. E aí quer dizer, uma pessoa que vai começar a tratar tudo vai finalmente chegar numa espécie de apórea. Então, até para um pensamento claro, é necessário também definir, ter alguns limites e tudo isso é necessário. E fazer a história de tudo quer dizer, finalmente, fazer a história de nada. Sim, sim. E o senhor, por exemplo, as obras do senhor não são traduzidas aqui no Brasil ainda, a gente não tem uma circulação na nossa língua, tem alguns trabalhos traduzidos em português, em Portugal, mas aqui no Brasil não. Então, para explicar do ponto de vista metodológico, epistemológico para os alunos, enfim, para aqueles que nos assistem, o trabalho do senhor, quando o senhor pensa um tema novo, dentro dos grandes temas, do grande tema que o senhor analisa, dentro dessa perspectiva que eu falei, compartimentada, como o senhor parte, então, para os documentos? O senhor parte primeiro para fazer uma análise, enfim, vou fazer uma análise econômica, ver as transações econômicas, dos mercados, depois eu vou para a cultura, social, enfim, como o senhor elabora, assim, eu estou falando de uma forma simplista, mas para ficar mais claro para os alunos que estão, enfim, no início do curso, para entender melhor esses elementos, até mesmo de como escrever e de como pensar um tema nessas suas várias áreas, né? Ok, para simplificar, podemos pensar em três tipos de projetos, é só para simplificar, ok? Um projeto, um projeto mais tipo clássico, quer dizer, começando de um documento ou um corpo documental, para falar de um documento, por exemplo, no outro dia, olhando para os documentos na Torre de Tombo, em Portugal, eu achei um documento que nunca foi publicado, por uma razão qualquer, que é uma espécie de arbítrio, é um documento feito por alguém que está no Limoero, quer dizer, que está preso em Lisboa, porque havia queixas contra ele quando estava na Índia e está aí e escreve um documento bastante grande ao rei, falando de todos os problemas do Estado do Índia. E aí tem, chama-se apontamentos, falo disso e de outro, este faz isso e não sei o que, e aí, por exemplo, eu posso conceber, não tenho certeza de fazer isso, mas posso conceber um projeto a partir daquele documento ou de um grupo de documentos daquele tipo e olhar para aquilo para ver quais são os problemas que esta pessoa quer tratar. Ele próprio não era padre, era um laico, era um casado e morador, talvez em Goa, mas a partir daquilo podemos tentar desenvolver os fios diferentes, etc, etc. E é evidente que esta pessoa não vai tratar só de coisas económicas ou só de coisas religiosas, está a falar quase com um projeto de reforma. Aquela linguagem que a gente conhece, corrupção, reforma, não é? Aquele tipo de coisa. Mas para entrar naquilo é também útil, por exemplo, há sempre um aspecto da história intelectual porque há uma tradição de fazer este tipo de crítica. Uma tradição que não é muito desenvolvida naquele momento. Em finais do século XVI ou início do século XVII há uma acumulação de textos. Então isto é um primeiro tipo de exercício. A gente começa com um documento, um corpo documental e tenta ver qual é o ponto de vista das pessoas que estão a escrever aquilo para fazer o quê e como é que a gente, o historiador pode tratar aquilo. Um outro tipo de coisa é entrar num debate. Um debate que existe já, em que há várias posições já definidas e então você vai entrar naquilo como intervenção para esclarecer alguma coisa, para corrigir alguma coisa, etc. Isto é um outro tipo de exercício e aí o quadro já quase está não completamente mas em grande parte definido pelo debate pré-existente. E muitas vezes são coisas que os historiadores fazem. Entrar, por exemplo, o Marx era um grande lutador deste tipo, não é? muitos textos de Marx começam contra isso, contra aquilo. E, finalmente, há um terceiro tipo de coisa que a gente pode pensar que seria, por exemplo, achar um modelo. por exemplo, falámos de um livro que era muito importante naquela altura quando eu era aluno, que era o livro de Emmanuel Leroy Leroy, que era o quê? Um estudo regional de uma parte de França em que ele começa com ecologia, começa com toda aquela parte e depois vai entrar na sociedade, na economia, etc. E havia naquele momento muita gente que pensava ah, eu também eu posso fazer isso. Eu posso falar da Índia do Norte utilizando como modelo o tipo de exercício que fez o Leroy Leroy É evidente que não é transportar não é tão fácil, não é? Porque, finalmente, as fontes não são as mesmas, a problemática não é a mesma, etc. Mas, por exemplo, eu conheço, tinha um colega francês que, finalmente, fez a sua própria tese sobre a orientação de Leroy Leroy sobre os campesinos na Índia do Norte no século XIX. Isto é um outro tipo de exercício em que a gente tem um modelo, tem a necessidade de transformar aquele modelo, o modelo está para transportá-lo e há muitos livros e muitos projetos deste tipo que se fazem. Sim, ótimo. Professor, pensar história conectada sem história comparada é quase impossível. Lendo seus trabalhos é evidente a presença de uma história comparada. Eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre a maneira como o senhor entende a comparação na história. Eu queria saber se o senhor segue um modelo, digamos, clássico de produzir comparações como o do Mark Block, enfim, que vai, por exemplo, dos Reis Talmaturgos, e em outros textos, aquele texto clássico dele sobre história comparada de 1928, enfim, comparações entre culturas próximas, enfim, que tiveram algum tipo de relação, ou o senhor acabou por produzir uma própria perspectiva de história comparada. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de que maneira a gente pode comparar interações entre culturas tão diferentes como, por exemplo, a indiana e a portuguesa, que por si só, não são uma cultura, são várias culturas interagindo de forma heterogênea, sem cair no anacronismo ou num eurocentrismo ideológico. Não, o problema é assim, fazer a comparação é evidente que é uma coisa que a gente faz o tempo todo. até não é necessário sair de uma sociedade para fazer comparações dentro de uma, por exemplo, eu falando da Índia eu posso fazer história urbana fazendo uma comparação entre Bombaí e Calcuta, que seria, aliás, uma comparação muito interessante porque são cidades que têm aspectos similares mas também muito diferentes. e aí também para mim é uma coisa importante pensar em qual é o objeto da comparação. E para mim quando eu escrevi aquele artigo sobre a história conectada o meu problema era assim que este costume que têm as pessoas de comparar os estados-nações como se fosse o objeto natural da comparação. E eu acho que isto é muito perigoso e que criou vários problemas na historiografia. porque aí temos montes de artigos e até livros do género. Por que havia industrialização na Inglaterra e não no Brasil? Por que havia industrialização? Por que havia desenvolvimento? E foi naquele momento do desenvolvimento. Há países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por que é que nós não chegámos a ser os outros? E foi quase uma espécie de mania. Durante anos e anos há tantos livros produzidos com aquele ponto de vista. Mas para mim por exemplo há alguém que finalmente me falou e depois organizou uma comparação entre a Índia e a China que é um livro coletivo uma obra coletiva. mas o que eu acho estranho é que cada um dos capítulos neste livro é uma colaboração entre duas pessoas um especialista da Índia e o outro da China. Mas eles sempre estão a falar da Índia e da China da Índia e da China mas por exemplo por que não pensar a fazer uma comparação entre Bombaim e Xangai? Por que não pensar a fazer uma coisa que seria digamos em termos de um movimento digamos milenarista na Índia no século XIX e um movimento milenarista na China no século XIX? Por que não comparar a guerra de 1857 na Índia com a rebelião de Taipin? E eu acho que é sempre necessário pensar que há várias maneiras e várias escalas de fazer a comparação e vários objetos para comparar e não é sempre necessário voltar àquela coisa que seria Índia e Portugal Portugal e Inglaterra Inglaterra e França e até por exemplo muitas vezes é mais interessante fazer uma coisa que tem a ver por exemplo comparar uma parte do Brasil com uma parte de não sei de Uruguai ou até uma zona que por exemplo eu falei várias vezes com os meus amigos que estão mais na história ecológica sobre fazer comparações entre zonas ecológicas mas que estas zonas não estão contidas dentro de um país ou de uma estado de nação e aí para mim é a pergunta fundamental por exemplo e o Tênio já tinha a ocasião de fazer uma conferência uma vez sobre comparação entre Lisboa e Istambul mas porquê porque o que aconteceu nos dois casos foi uma coisa assim similar mas diferente no caso de Lisboa era uma cidade musulmana conquistada pelos cristãos e havia toda aquela transformação da cidade e como tratar as minorias e que acabou finalmente no século 15 16 com a perseguição inquisição etc do outro lado temos Constantinopla Istambul cidade cristã conquistada pelos muçulmanos em que as minorias ficam e há uma certa maneira de tratar com eles etc e então para mim este tipo mas são então não é comparar Lisboa e Istambul é comparar dois processos de transformação mas que têm alguma coisa em comum e para mim isto é interessante e também interessante porque finalmente eu também posso ver algumas conexões entre as duas cidades porque por exemplo havia uma comunidade sefardita em Istambul e uma parte desta gente manteve contatos com Portugal e com a Ibéria mais geralmente e conexões e desconexões dá para perceber ambas as coisas sim pois quem diz conexões implicitamente diz desconexões e é por isso que eu acho que é um pouco uma parvoíça falar de desconexões como se fosse uma descoberta é o outro lado da mesma moeda já está implícito na discussão eu concordo com essa forma de história comparada tem um texto que eu gosto muito de uma historiadora italiana que trabalha na Ecole a Simona Cerucci que fez um estudo comparando duas instituições uma no norte da África otomana e outra lá em Savoia instituições que tinham como característica a transmissão de bens e de alguma maneira era isso que possibilitava a cidadania daquelas pessoas naquelas cidades e não o lugar de origem então eram instituições de culturas completamente diferentes ou bem diferentes mas que cumpriam papéis muito similares e aí elas fazem comparação entre essas duas instituições ela precisava trabalhar com outra pessoa que conhecia bem o direito muçulmano isso foi o que ela fez são duas historiadoras a Isabel esqueci o sobrenome dela mas também mais ou menos voltamos aquela pergunta quer dizer entrar em certo tipo de documentos sem conhecer o background não tem muito sentido então a gente não pode chegar um dia num arquivo e começar a ler documentos legais em árvore a vida não funciona assim sem saber o contexto da produção daqueles documentos quem escreveu para quem professor sua obra é imensa e não seria nem possível falar do conjunto dos seus trabalhos aqui com o tempo que a gente dispõe então eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para os leitores brasileiros o tema de dois livros seus que eu acho muito importante o tema objeto perspectiva analítica primeiro o Empires Between Islam and Christianity e Three Ways to Be Alien são dois livros que eu acho importante e de alguma maneira trazem essa questão das conexões da história comparada o primeiro livro é uma coletânea de ensaios tem uma nova introdução mas a maior parte daqueles ensaios já foram publicados digamos entre dois mil e poucos e dois mil e vinte por aí e tem vários objetos tem uma parte que os impérios são impérios ibéricos mas também eu falo do Império Otomano falo do Império Mogol etc ora o Império é uma forma que nós não inventámos já existia e durante muito tempo e deste ponto de vista é uma forma mais digamos flexível para o historiador que é o Estado de nação que tem uma vida bastante curta evidente mais uma vez para quem necessita sublinhar este tipo de coisa que há também não impérios quando havia impérios tudo não era império e evidente também a relação entre os impérios e os não impérios também um objeto de reflexão mas temos todos estes impérios e eles têm relações uns com os outros e eles pensam com os outros mas o que acontece muitas vezes na historiografia é que uma pessoa só trabalha trabalha sobre um império uma pessoa tal e tal diz sou especialista do Império Britânico não vou fazer nada mais até não vou fazer a comparação com um outro império qualquer e o resultado disto é também muitas vezes é decepcionante quer dizer a pessoa não percebe que isto não é um aspecto muito original deste império é uma banalidade mas também muitas vezes as pessoas não percebem que por exemplo você trabalha sobre o século XIX Império Britânico no Oceano Índico mas para muitos aspectos o Império Britânico no Oceano Índico é necessário também perceber que havia relações por exemplo na África Oriental a parte britânica da África Oriental e a parte portuguesa da África Oriental tinham ligações muito estreitas e muitas vezes é uma coisa esquecida então para mim é necessário sair deste quadro que é o Império Único porque nunca havia um Império Único até os romanos não tinham um Império Único sem interlocutores que estão por exemplo havia também grupos que não faziam parte de Impérios a gente germânica ou etc mas também sempre no imaginário romano havia outros não é? e é por isso que eu acho interessante utilizar este quadro que é não de um só Império mas de Impérios em Contacto Impérios em Conversação e isto é um pouco a ideia e há vários ensaios que tratam isso de formas diferentes outro livro é um livro muito diferente que é também o contexto de produção foi diferente fui convidado em 2007 dar uma série de conferências em Jerusalém e pela sociedade histórica do Israel são conferências em memória de um estudiador israelense Menachem e como já tenho um certo conhecimento do Israel eu achei que era interessante falar daquela ideia de estrangeiro porque na experiência da história judaica etc é uma ideia muito central e tentei tratar isso utilizando três casos um caso que tinha a ver com um muçulmano na Índia no século XVI que tinha a ver com os portugueses foi mais ou menos um brasileiro dos portugueses segundo era sobre um inglês uma espécie de Henry Kissinger da sua época que tentava pensar o mundo inteiro e o terceiro era sobre um veneziano que foi passar a maior parte da vida dele na Índia e escreveu um texto muito importante no século XVIII então são coisas diferentes mas as metodologias são diferentes o terceiro veneziano há também um aspecto visual no livro dele há pinturas pinturas produzidas por pintores indianos no segundo é muito mais um tipo de história intelectual porque ele escreveu um texto que se chama Peso Político de Todo o Mundo em espanhol um espanhol muito mal escrito pois é interessante este inglês que estava em Granada no final da vida dele e escreveu este para o Conde Duque de Olivares e então mas a ideia era assim para mostrar que pessoas desse tipo que circulam ou que não circulam fazer o passar entre culturas nunca era uma coisa fácil não é? então é para mim isto é o oposto daquela ideia da celebração do indivíduo que vai nascer aqui e passar algum tempo aí como se fosse uma espécie de aventura alegre não era uma aventura alegre para estas pessoas era uma coisa muito complicada e a gente tinha que enfrentar muitos problemas e então eu acho que para quem diz como há alguns que dizem um pouco assim superficialmente que a história global é a celebração da comobilidade e tudo isso e a pessoa que diz isso nunca nunca leu até um livro de história global é verdade professor entrando um pouco nas questões então micro, macro local e global essa é uma discussão que é muito importante não somente para eles mas para as atuais discussões de historiadores que estão ligados direta e indiretamente a uma certa tradição da micro história italiana eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor consegue relacionar como é que o senhor trabalha isso relacionar abordagens sincrônicas e diacrônicas tem livro do senhor que a gente tem um recorte cronológico de 200, 300 anos sem deixar de lado não somente a questão da agência dos sujeitos trabalhar com um período tão longo mas não a questão da agência mas as redes de interdependência que de várias maneiras vão se fundamentar as ações as conexões e vão criar instituições para além do rótulo ou seja as instituições são pessoas de carne e osso que estão interagindo enfim criando de forma consciente mas na maior parte das vezes inconsciente elementos que vão enfim atuar para a conformação de determinados comportamentos não na verdade é assim que quando eu trato por exemplo tenho um livro que se chama Europe's India que trata de 300 anos 1500 1800 mas aí dentro por exemplo tenho estudos de caso sim e por exemplo eu trato num capítulo sobre um escocês que estava na Índia Ocidental e que foi uma pessoa muito importante para criar as primeiras coletâneas de manuscritos persas no Reino Unido e como é que ele funcionou qual era a rede dele qual era etc etc então por exemplo há um capítulo de 60 páginas sobre este este caso e isto eu posso fazer dentro de um livro de 400 páginas não é necessário que seja um livro de 400 páginas sobre um só caso até posso tomar o exemplo do meu amigo Carlo Grinsberg sim ele escreveu livros que são baseados num só caso mas nos últimos anos o que ele publica essencialmente são coletâneas de ensaios verdade mas não é por isso que não são microhistória ele também trata de períodos muito longos neste ele pode como eu tenho uma competência enorme em termos de leitura etc ele pode tratar do Império Romano num certo momento e do Nazismo num outro ensaio não é? Então para mim há várias maneiras de passar entre um estudo de caso bastante pormenorizado e generalizações mais amplas não é? Mas também é o caso que quem faz uma história quantitativa e económica etc tem nas suas maneiras de tratar séries e etc etc sem sem entrar digamos muito no detalhe de um caso qualquer não é? Isto são são métodos de macrohistória que se praticam também e para quem faz uma história mais digamos quantitativa é mais fácil perceber isso desde logo mas eu francamente eu acho que não há não há uma questão de escolher entre estes dois é também uma questão de ver qual seria a maneira mais apropriada de entrar numa problemática sim e há situações que pedem mais um tratamento microhistórico e há situações que não 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 precisam daquilo da da mesma maneira por exemplo há pessoas que fazem digamos história ecológica e muitas questões dentro da história ecológica são difíceis de tratar de uma maneira muito micro não todos há aspectos que podem ser tratados assim é então o senhor falando lembrei daquela questão do próprio Carlos Gainsbourg que através de uma série de ensaios enfim um historiador erudito como o senhor disse que tem bastante leitura enfim ele consegue fazer análise de estudos de caso e propor um modelo mais amplo nesse sentido eu tenho debatido com ele nos últimos tempos sobre esse modelo dele quer dizer através do perspectivismo ele consegue fazer análise de estudos de caso dos europeus desde a modernidade até muito recentemente segundo ele a forma que o europeu vê o mundo é derivada de uma situação mal resolvida entre o cristianismo e o judaísmo ali evidentemente que o Carlos Gainsbourg ele não faz história global mas como é que o senhor vê essa contribuição do Gainsbourg para esse debate ele tem um artigo muito interessante chamado Micro História História do Mundo publicado há uns 5 anos atrás mais ou menos não é história global não é história conectada no sentido compartimentado do termo mas de alguma maneira o senhor vê com essa metodologia dele derivada da microhistória que vem do Abvarbo que também vem dos procedimentos literários enfim uma certa contribuição para se pensar essas conexões pois essencialmente nos últimos tempos o que faz o Gainsbourg é mais tipo história intelectual sim às vezes com uma mistura de outras coisas aquele artigo sobre o Puri tem aspectos que não são da história intelectual mas o coração da coisa é mais aquilo e é evidente que quem trata intelectuais há intelectuais que eles próprios pensam numa escala mundial sim não é? por exemplo há alguém que publicou há pouco um livro sobre Maltas que é uma história intelectual mas a maneira de pensar de Maltas tinha a ver com digamos a história global e até porque o Maltas era uma pessoa muito importante na formação dos empregados da Companhia das Índias Orientais na Heddybury College e então tinha até uma influência direta e na política seguida pelos britânicos que eram Maltasianos muitas vezes e então a partir daquilo é possível pensar num certo tipo de abordagem de temas digamos de tipo global e é isso que faz muitas vezes o Ginzburg quando precisa de fazer aquilo uma vez eu pedi um capítulo para o Cambridge History of the World dele e ele escreveu um capítulo interessante em que uma parte tratou de um texto dos inícios do século XVIII que é precisamente sobre isso quer dizer uma pessoa que faz a comparação entre os judeus e os hindus na Índia mas é assim que existe já este texto que já funciona numa escala muito grande e chega ao Ginzburg trata o texto e a partir do texto já está numa num tipo de história global professor uma última pergunta sei que o senhor tem um bom conhecimento da historiografia brasileira do nosso período colonial sobretudo esse diálogo entre historiografia brasileira e portuguesa existe aqui no Brasil já há algum tempo uma discussão fundamentada no conceito de antigo regime dos trópicos e da chamada monarquia pluricontinental tem uma discussão que de fundo a gente tem contribuições do Antônio Espanha de microhistoriadores italianos e que é de alguma forma liderada por assim dizer pelo João Fragoso Maria de Fátima Gouveia Maria Fernanda Bicalho entre outros historiadores que vão criticar a ideia de absolutismo na Europa e mais especificamente em Portugal mostrando de alguma maneira mais empírica de como se dava a vida e o governo na colônia no Brasil então com uma grande com uma certa autonomia dos poderes locais que de alguma maneira viviam dessas negociações baseadas na economia do Donner com a coroa eu gostaria de saber se o senhor tem alguma opinião sobre essa forma como os historiadores analisam esses elementos da expansão ultramarina portuguesa eu também gostaria de saber com base nos seus estudos como se dava essa interação entre poderes locais os portugueses e a coroa portuguesa na Ásia e sobretudo delingou enfim Ora bem o problema do absolutismo eu acho que foi um problemático muito importante dos anos 70 60 e 70 e um pouco para frente aquele livro de Perry Anderson Lineages of the Absolute and State que era importante para os marxistas mas eu acho que é possível fazer sem usar utilizar aquela aquela categoria né e quanto a mim esta esta nova historiografia nova nos anos 90 sobre a diversidade de arranjos de instituições dentro do do império era uma coisa uma coisa interessante e eu penso pessoalmente que sem dar uma uma forma muito teórica já alguém como John Elliot tinha feito alguma coisa do género falando do império espanhol império britânico aquele livro Empires of the Atlantic World e aí a diferença é que no caso português e brasileiro tínhamos alguém António Espanha que tinha uma formação jurídica e por causa da sua formação jurídica formalizou muito mais e eu penso que é verdade que no início era era uma uma intervenção importante e interessante mas finalmente olhando para o último livro dele Filhos da Terra eu acho que também havia alguns perigos e já se veio eu tenho a impressão que ele acabou aquele livro muito rapidamente porque já era doente na altura mas aquele livro não é tem aspectos muito problemáticos e até por exemplo eu tenho a impressão que ele quer quer negar a existência do colonialismo e para ele é quase como se fosse um campesino português que está atrás dos montes e um goese que é mais ou menos a mesma coisa e aí de um ponto de partida que era um ponto de partida sutil e complexo chegou a uns simplismos e porque eu acho também que é necessário tomar em conta o facto que havia várias formas de desigualidade e até de racialização e tudo isso a gente não pode de um dia para o outro negar tudo isso e é por aí que eu acho que é necessário mais vezes também proceder com uma certa cautela para não cair nas formas quase estereotipizadas do tipo lusotropicalismo mas eu acho que pessoalmente aquelas obras coletivas que saíram suponho que foi nos anos 90 de 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 galho e tudo que eram coisas interessantes e na altura tive algumas relações não muitas com a USP e com a UFI e foram discussões interessantes até porque foi quase a primeira vez quando havia brasileiros historiadores que saíram por exemplo dentro do oceano índico e começaram a pensar também naquele aspecto que era comparar estes dois aspectos do império algumas obras até uma senhora que era menina aluna em Paris de André Adoré que escreveu sobre Goa e outras pessoas que fizeram aquilo que eu acho que como iniciativa era interessante sair do quadro estritamente brasileiro quando estava em Paris e falei muitas vezes com o Alencastro sobre isto porque ele se interessava naquilo não trabalhou muito ele na parte asiática é mais atlântico é mas ele tinha uma abertura em direção daquilo e então é necessário retomar estas coisas mas também e a última palavra que vou dizer sobre isto é também necessário por exemplo naquele caso entender bem o contexto asiático quem trata Macau sem entender nada da história chinesa não é muito longe e não é só porque a gente pode ler os documentos do Senado da Câmara de Macau que isto não é suficiente professor muito obrigado pelo seu tempo pela agradável conversa foi um grande prazer ter um senhor aqui hoje obrigado e então isto suponho que vai aparecer um dia destes na YouTube sim já foi transmitido ao vivo foi transmitido ao vivo e já está lá assim que a gente terminar aqui já vai estar disponível lá no canal obrigado e então bom dia e a gente vai falar um dia destes sim um grande abraço tchau tchau